Globo Educação apresenta O seu, o nosso, Bom Jeitinho Brasileiro Bom Jeitinho Brasileiro Aqui a Deise é a irmã mais velha Aí meu irmão Edmar Vera Helena Inemar Inês Maria Lúcia Elisabete Eu, Fátima Aliette Cristina E Denise e a caçula Vim pra cá com 4, 5 anos Com meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos Todos os 11 moraram aqui Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá Aquela cara amarrada e volta Como eu volto pro meu canto Eu me habituei a não tomar café muito cedo Por causa dos remédios Quem levanta primeiro já vai fazendo café Porque todas vão tomar café Se eu levanto depois Depois a Inês vem fazendo café Que são os que levantam mais cedo Aí a Vera levanta já vai pra fazer o almoço A Bete e a Helena vão saindo Pra função de babá dos netos no caso É, ele vai chegar e eu subo com minha filha Que eu to treinando que ela vai trabalhar fora Vai acabar a licença maternidade E eu vou ficar tomando conta do bebezinho Olha minha gatinha Vera, vai fazer o que pro almoço? Eu preciso fazer um bolo de batata Que eu acho que é um prato que todo mundo gosta Eu geralmente sou da cozinha Depois que a minha mãe faleceu A Vera parece que tomou o lugar da minha mãe naquela casa Ela virou uma espécie de líder E uma salada O arroz, o feijão O Pelo Velho tá abrindo Daqui a pouco eu tenho que levar minha escragem toda lá Eu faço a escragem na rua E levo o Pelo Velho Vendo lá e de lá vou pro mercado Com dinheiro de lá eu já faço o almoço aqui Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira É o dia que o caminhão passa pra recolher o lixo lá na estrada Aí o que que eu faço? Eu já venho varrendo e recolhendo Aí depois eu pinto Ou eu capino Isso aqui é ouro agora Se deixar na rua passa outro e pega A vila agora é limpa Era imunda Imunda Mesmo quando a Conlúrdia entrava aqui Era muita sujeira Todos os vizinhos me pagam É uma mensalidade de 15 reais Proprietários Quem paga aluguel Eu coloquei 10 reais Pra amenizar também o bolso Porque pagar um aluguel também não é mora Olha Eu tenho uma irmã que mora em Vila Isabel Ela falou Puxa mas que vila limpinha Muito limpinha Agora nós temos que ir para Depois que ela tomou essa decisão Eu vou fazer Vou arrumar É uma beleza Bom jeitinho brasileiro Você ter criatividade Pra ver as oportunidades E é um jeitinho Que deu um jeitão na minha vida Porque Eu já tive uma condição muito boa Né? Então eu não sentei ali Fiquei chorando Eu falei Eu tenho que dar um jeito Eu trabalhava Numa indústria metalúrgica Trabalhei 15 anos lá Eu era assistente Departamento pessoal Ela é a mais esperta de todas Ela transforma Sabe Água em ouro Essa garota E eu tenho pena Porque ela foi uma grande Sonora pública Ela sempre foi Entendida Sempre morou com mulheres Mas todas as que ela morou Acabou com a vida dela Aí ela chegou a esse ponto Pra mim? Obrigada Nen Valeu mesmo Depois eu vou Tem mais? Não Vou no perro velho Porque a garrafa pet Ela tem um valor Né? Agora o quilo tá 85 centavos Aí eu tenho o folheto do mercado Né? Supermercado Aí vou lá Já faço as contas Vejo o que tá faltando Compro naquele valor Vou botar teu café amor Bom dia Bom dia Biel Ai que Biel Machucou esse pé de jogador Bom, fobe o dente O Gabriel foi uma coisa assim Importantíssima na minha vida Eu estava assim muito Num momento dificílimo na minha vida Sentimental Financeiro Sem horizonte nenhum Aí uma vizinha Pegou o Gabriel E trouxe o Gabriel pra aqui pra rua Com seis meses Aí logo em seguida Essa senhora Que hoje inclusive tá internada Ela perdeu os dois rins Porque ela tem um problema renal muito sério Aí ela me chamou Falou que deixaria o Gabriel comigo E eu já tinha uma certa afinidade com ele Ela cuidava dele Ela falou Só deixa ele com você E daí ele foi ficando Assistente social concordou E hoje ele tem oito anos Só melhorando né? Só ficar de repouso Vai tirar os pontos Vai melhorando Tá bom? Não sabia que era tão gostoso ter um filho Se eu soubesse Se eu não tivesse tempo Eu teria agora um Teria mesmo um Colar no ferro velho Colar no ferro velho Você não pode tomar um cafezinho? Vamos Vamos Não Sem chance Uma delícia Uma delícia Uma delícia do café Ele é um dos maiores colaboradores meu aqui Que isso eu jogava fora também Isso é jogado fora Nada pode se jogar fora Aí com esse negócio de ela ter falado comigo Eu falei assim Não, vai guardando Que no final do mês eu dou pra ela Ou de 15 dias Ou quando ela quiser Pra levar de uma vez né? Isso aí garantiu o almoço Sabia? Com certeza Eu falei Eu vou fazer agora Porque eu vou pagar o almoço que eu comprei Tá na balança Seis e meio Seis e meio Seis e meio Agora é Papéis 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 Seis reais e oitenta Tá bom Pra cobrir o almoço hoje Lendo Aqui Conseguiu meu animal? Não Eu não consigo Não é mole mal hein Que bom o almoço hein Aí Queijo Aí Seu ataque do meu almoço No forno tem Bolo de batata Vai começar a assar Batata No carne, no calço Certo? Porque eu brinquei na rua Batia pra caramba É porque eu gostava de pescar rã Dentro da vala Só que eu tinha uma bronquite Tinha, não tenho Asma e bronquite Aí ele falava Falava pra minha mãe Ele nem Olha só onde ela já está de novo Eu pegava uma latinha Que é igual a de leite hoje Furava toda A gente fazia uma fogueirinha no mato Pegava rã dentro da vala Lavava rã Picava rã toda E cozinhava naquela panela ali Comia Só que ela não sabia Que a rã era muito bom pra mim E ela achava Que aquilo era um absurdo Eu me enxerguei na cama Até sete anos Minha mãe pegava Nas obras Não, eu não Deixa eu falar Ia na obra Essas obras Pegava aquele saco de cimento Chegava em casa Sacudia bem aquele saco de cimento Pra forrar na cama Porque não tinha mais lençol Não tinha mais colchão Que aguentava E isso ali Não tinha mais confusão Muitos Mandos de alvo A minha irmãzinha, Denise Come muito bem Graças a Deus Sem papai Mas a gente Pra pegar Um pouquinho Ela adora a minha comida Nenhum, faz um pouquinho de pôr de batata pra Maitê É uma boa Maitê Tão aqui, Maitê Que tu tem Te instalo Tem hora que eu olho assim Eu me toco, eu acho que nós temos a mesma idade lá de trás. Olha assim, acho que ela tá com 12, a outra tá com 15 e é por aí. Tem hora que briga, tem hora que brinca, tem hora que lembra o passado toda hora. Vocês acreditam que eu tinha fabor de vento quando era criança? Tempestade? Aí ela esperou a minha mãe sair, o meu pai, todo mundo. Me amarrou na amendoeira na porta. Durante uma tempestade inteira, de vento, trovão e raio, eu gritava, gritava e ela... A Fátima assustava todo mundo, ela quase matava todo mundo no coração. A minha família é o tudo pra mim. Casada? Não. Pois, vivi muitos anos, vivi com uma mulher, né? Tive uma vida assim, espetacular. Viajei muito, passei muito, mas não deu certo. As outras casaram, foram embora, ficaram viúva, voltaram. Porque papai e mamãe sempre falaram que isso aqui é de todo mundo. Essa casa aqui é o coração da família, né? É aquela casa, o refúgio. Quando a gente não tem nada pra fazer, fala, ah, vou lá na casa da minha avó, ver o que tem. Vou fofocar, vou comer, vou ver a família. Nós fazemos feiras de artesanato, ela traz todo aquele trabalho dela. Ela trabalha muito bem, ela tem ideias, assim, sensacionais. E com coisas que a gente vê que as pessoas jogam fora. Aí, qualquer coisa grande é um real e qualquer pequenininha é 50 centavos. Feito de plástico. De retalho de plástico, que a vizinha jogou no lixo. Lavei tudo. Quer dizer, criei essa bolsa, todo ano a Copa do Mundo eu saio com ela. Tem muita coisa, muita coisa mesmo, que a gente aproveita mesmo. Turi e essa coisinha que eu achei no lixo também, né? A máquina de costura. Tem três anos. Eu não troco ela por nada no mundo. Pode ser a melhor máquina do mundo que eu não troco. Muita gente já... Só fica catando lixo, fica juntando coisa velha. Mas das coisas velhas, do lixo, ela faz coisas lindas que você nem imagina. Eu não posso falar as cores, porque isso é reciclado. Depende da lã e da linha que eu ganhar. Se eu ganhar uma lã dessa, eu vou fazer. Se eu ganhar marrom, eu vou fazer. Tudo é lã usada, que os outros me dão. Não é usada, não é usada, é retalhinho. Um real. Um real. Um real, gente. É como ela vê o trabalho dela, né? É uma pena, eu gostaria de valorizar mais. Eu já vendi peça da Vera por 10 reais. Mas não é, eu não viso o capital. Eu sou pobre, mas sou feliz. Não adianta você querer o que não é seu. Ela faz uma porção de objetos aí, que dá para vender baratinho, para agradar a população e o bolso da população. Se eu quiser vender mesmo, entra muito. Mesmo sendo baratinho. Entra muito. Se eu quiser ir para a rua vender o meu artesanato. Eu vivo certo mesmo de um salário, que é do meu marido. Quando morreu, eu fiquei com a pensão de viúva. Que é saco de batata, né? Você deve conhecer. Aí apanhava, chegava em casa, eu lavava. Faço a bainha aqui, e a bainha aqui vazia os tapetes. Aí a gente corta tirinhas, que é uma engenha alimentar muito boa. E vai dando nozinho. Fica um trabalho que é lindo, né? Olha o avesso dele, que bonito. Eu acho que é um trabalho que qualquer pessoa pode fazer. Em vez de ficar tomando remédio para dormir, não é um trabalho maravilhoso? Eu queria, eu não quero visar lucro. Eu quero mostrar como qualquer pessoa tem capacidade para viver. E é fazendo e criando que você vai vivendo, né? Eu lavo, passo, aí depois vou e entrego na casa das pessoas. Muito esforçada, muito, muito. Qualquer trabalho, é uma roupa para lavar, roupa, faxina ali. Amorim! Tinha um montão de peixe, vó, tinha um lago assim. Pra dar onde? Pra suplê aonde, onde? Ih, não tem que ir lá. É a vitória regia. Lá tem. Tem, a vitória regia, né? Tem muitas mães que na idade dela, não faz a metade das coisas que ela faz, entendeu? Tá sempre disposta, sempre ajudar os outros, ajudar a gente. Eu ando muito na rua e o povo joga muito espuma fora. Poderia não jogar fora e fazer esses travesseiros, que não custa nada para chegar assim na rua, ver os moradores de rua que dormem mal, como eu faço isso e acostam. Chego ali do outro lado da pavuna, perto da casa econômica, dorme um monte de gente ali. De dia eles não estão lá. Quando eu vou para o meu grupo da farmácia, eu passo ali e boto. Boto duas, três coxas, travesseiro e boto lá. A Denise, ela me abraçou, me acalentou e me levantou financeiramente. E daí eu vim chegando até agora. Eu estava com mais dinheiro quando ela ficou sem nada. E amo de paixão a minha irmã. É uma irmã que vai além da irmandade. Eu falei para ela, você vai para a minha casa. Vamos fazer o seguinte, já que eu não posso trabalhar, porque eu tive um aneurisma cerebral que me impedia de trabalhar e eu estava sem empregada. Você vai arrumar a casa todo dia para mim, vou lavar a roupa e passar a minha roupa. Ela não foi para a minha casa, ela ficou na casa dela, criou o espaço dela, mas continuou me ajudando. Tem dois meses que aconteceu deles cortarem o benefício dela. Por enquanto, ela ainda está correndo atrás disso. Então, ela me dava 50 reais por semana para ir lá e eu cuidar do cachorro. Quer dizer, era mais um orçamento. Eu tive um baque. Aí, o que eu fiz? Foi na hora que eu pensei, estou reciclando para os outros, perdi um dinheiro, por que não reciclar para mim, se eu faço trabalho? Então, eu vim, já consegui tirar essa diferença. Eu achei que com a perda do meu benefício, que eu perdi meu benefício do NSS, a minha irmã ia ficar perdida. E me vem a Fátima e me dá uma lição de vida, porque ela conseguiu do nada. Foi tirando o sustento dela e do filho dela e não deixou de me ajudar. Ela nem sabe o quanto ela me salvou. Daí eu tive pique para tudo. Porque tudo na vida você tem que ter uma mão também. Eu adoro tomar uma cerveja, sentar numa praça que tem aqui, querida. É o tudo. O Gabriel domina a praça com a bola dele. Hoje não, porque ele está com o pé mascado, né? Conhecemos muito tempo, muitos anos. Passa lá na comunidade dela, eu vejo aquilo tudo limpinho, tudo cheirosinho, certo? Mas só que lá é um pouco menor do que aqui. Já aqui já tem mais ruas, né? E pra ela, com a idade que ela tem, já fica um pouco mais dificuldade. Porque já é um serviço quase, é um serviço pra sal, mas... Mas lá é muito maior, lá são 127 casas. Quem sabe eu vou empregar mais pessoas. Vou buscar alguém que eles precisam. O que acontece aqui dentro? É que uns são um pouco mais esclarecidos, num ponto, né? Outros acham que o benefício não tem que partir de nós. Nós, né? Tem que partir das autoridades. Mas eu pago meus impostos. Eu acho que o governo somos nós, né? O governo somos nós mesmo. Nós não devemos deixar que o governo faça tudo, não? Não é verdade? Porque nosso tentamento tem que tomar nossa iniciativa. É tão gostosinho, né? Você viver num lugar mais limpo, né? E as pessoas se entendendo melhor. Ter um parque recreativo pras crianças brincarem, conforme tem lá embaixo. Não vou dizer que igual em Copacabana, em Ipanema, não. Mas pelo menos, né? Viver com dignidade. É isso que eu queria. Eu acho que o povo brasileiro é o maior povo do mundo. Apesar de todo o sofrimento nosso, ainda tenho esperança, né? Apesar dos meus 74 anos, mas ainda tenho esperança desse país. decolar. Música Música